Música Quer ganhar massa muscular magra? Então experimente o Whey Protein Pro Serious da Atlética, um suplemento que aumenta a ingestão de proteínas, já que é obtido através do soro do leite, além da alta concentração de aminoácidos de cadeia ramificadas, os BCAAs, que ajudam na recuperação e crescimento dos músculos. Aumente sua massa muscular magra com o Whey Protein Pro Serious da Atlética. Visite saúdeja.com.br Música